Fadiga, dor de cabeça, dores nas articulações, perda de olfato e paladar, insônia, perda de memória, queda de cabelo. Estas são só algumas das muitas queixas de pessoas que venceram a Covid-19, mas até hoje não se sentem curadas. É o que já está sendo chamado de síndrome pós-Covid ou Covid-prolongada. Para saber o que a comunidade médica e científica estão descobrindo a respeito dessa relação entre esses sintomas e a Covid-19, eu fiz uma série de entrevistas com médicos de diferentes áreas. Lembre-se que quanto mais informação a gente tiver, melhor vai poder combater essa doença. A nossa entrevista de hoje é sobre pulmão, sequelas pulmonares, possíveis sequelas pulmonares em pacientes que tiveram uma Covid-19. E para falar sobre esse assunto, a minha convidada de hoje é a doutora Márcia Telma Guimarães Savioli, professora, doutora em pneumologia da Escola Paulista de Medicina. Doutora, muito pouco se sabe ainda sobre a Covid-19, a doença vai evoluindo, as sequelas também e vai se descobrindo aos poucos como lidar com esse vírus. Mas até esse momento, a comunidade médica, especialmente na sua área, tem observado alguma sequela mais frequente em pacientes acometidos pela Covid-19? Iniciou a infecção, parecia que o acometimento seria só pulmão ou quase só pulmão. Mas isso viu-se que é uma doença multissistêmica. Ela entra pelo pulmão, por isso ele é o mais agredido, mas pode ir para o ruim, cérebro, tem lesões de pele, inclusive, coração. E tudo isso acontece de uma forma diferente para diferentes indivíduos, tá? Depende da idade, depende das comorbidades que tem junto, as doenças associadas já antes do Covid. E a gente está agora vivendo a fase pós-Covid. Não só porque nós não saímos da fase aguda, das internações, das preocupações do início da doença, mas nós já estamos, nós já estamos depois de um ano, vivendo a síndrome pós-Covid. O que é o pós-Covid? O pós-Covid são aqueles pacientes que tiveram a infecção pelo Covid, ou grave ou não, comportamento grave ou não. Só que no tempo, três semanas, quatro semanas, cinco semanas, esse paciente não voltou ainda ao seu estado normal. Esta hora nós precisamos olhar para o paciente realmente como um todo, porque ele chega no nosso consultório, ele tem cansaço, fadiga, e que ele não consegue diferenciar se é falta de ar. Só que eu preciso me preocupar também, por quê? Porque ele pode ter problema de sistema nervoso central, que está a parte cognitiva desse paciente, tudo pelo Covid. Então, o acometimento multi-órgãos, multi-sistêmico, faz com que eu olhe para esse paciente de maneira muito concreta, e para mim fica a parte pulmonar. Só que eu tenho que ter uma visão desse paciente com todas as queixas, porque ele pode dizer que ele está com dificuldade de andar, mas ele pode estar com dificuldade porque ele tem fadiga ou porque ele tem um problema pulmonar. Então, essas situações precisam ser muito precisas para que a gente possa entender e ajudar esse paciente na investigação e, eventualmente, encaminhar para as outras especialidades, sim, se for necessário. No caso do pulmão, a gente vê imagens de pessoas fazendo um tratamento respiratório depois, que dura algum tempo aí, pelo menos, o que essas pessoas estão sofrendo? Qual é a dificuldade? E ela é específica para quem teve casos graves da doença, para quem foi entubado, por exemplo, ou precisou de ventilação na fase aguda da doença? A maioria dos casos não precisa disso. Ele vai sair em quê? Pós-COVID, duas, três semanas, ele está bem, quando muito, com uma coisa ligeira, que ele não voltou ao normal, está um pouco cansado, está com fadiga, assim, ele é muito subjetivo na queixa. Ao mesmo tempo, é fadiga, fadiga, como já falei, pode ter interpretações múltiplas, mas ele vai evoluir bem e fica só na observação. Agora, esses pacientes que foram complexos dentro do hospital, sob ventilação mecânica, entubado, esses, com certeza, vão necessitar de fisioterapia motora e respiratória, durante, às vezes, um tempo extremamente longo, que pode levar meses para recuperar tudo que foi perdido. Como eu falo para você, é o paciente como um todo, não adianta eu resolver o pulmão se ele tem uma fadiga que ele não consegue andar, porque chega a ter pacientes que não tem condições de andar, está certo? Então, isso influencia, porque para respirar, eu preciso de músculo. Então, essa é a relação com a sintomatologia do doente. Então, a fisioterapia para os pacientes que foram graves, ela continua. Depois que passou a fase pós-COVID, vai sobrar alguma coisa dos pacientes graves, que pode se tornar uma doença crônica, que são realmente as sequelas. Quais seriam essas doenças que podem se tornar crônica em pacientes que foram graves? É a evolução pela destruição pulmonar. Você pode ter uma destruição muito grande, sem recuperação, e que vai levar, às vezes, até usar oxigênio sempre, ou ficar numa limitação funcional muito importante. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o que é uma fibrose pulmonar, o que provoca, qual é a consequência disso na vida da pessoa? É precisar de um respirador? Não, obrigatoriamente. Não, não. Eu posso ter fibrose pulmonar. Fibrose é uma agressão do tecido pulmonar que cicatriza. Então, se eu tiver uma doença que acometeu parte pequena do meu pulmão e aquilo fibrosar, tem que ter uma fibrose provocada por determinada doença. Depois que eu tiver curada dessa doença, eu posso não ter mais nada, fiquei com uma cicatriz no pulmão. Agora, a doença pulmonar provocada pelo Covid, ela é ampla. Ela pega o pulmão inteiro. Então, o que vai sobrar daquilo depois que aquilo começar a regredir? Porque não é imediato. A coagulação do sangue fica comprometida pelo Covid, sim. E muitas vezes não acontece nada de mais grave quanto a isso, durante uma internação, durante o início da doença ativa, mas vai aparecer depois de 20, 30, alguma coisa que permanece uma falta de ar. Isso não é fibrose, isso é falta de irrigação de sangue, falta de retorno venoso, é a trombose pulmonar. É o trombo que se forma e para a circulação daquele local. Isso pode levar, sim, a um quadro agudo de trombose, com risco de vida e pode ter complicações mais adiante. Doutora, qual a orientação para os pacientes? Que sintomas devem levá-los pós-Covid a procurar um médico novamente, a procurar um tratamento, enfim. Que tratamento seria esse? O Covid é grave em uma fraçãozinha pequena, porém ele é extremamente agressivo. Que é o idoso com comorbidade, ou mesmo o jovem com comorbidade, diabético, obeso, doença, supressora, transplantado. Então, ele pode ser muito grave. A enorme maioria que tem algum sintoma, quer dizer, uma turma enorme, nem sintoma tem. É o portador, é o transmissor sem queixa. Os que tem, a gente espera que tudo se resolva em três semanas. Isso não resolveu, ainda sobrou uma fadiga, um mal-estar, algumas coisas. Esse paciente tem que procurar ajuda, porque aí nós vamos ver se dá para esperar mais um pouco, que aquilo faz parte de uma regressão total, ou se já está na hora de a gente começar a investigar por que aquilo não passou. E aí isso vai mais ou menos, terceira, quarta, quinta semana. Daí para frente, é um pós-Covid crônico, porque eu já esperava a resolução. Não, ainda estou com problema. Aí você tem que investigar a parte pulmonar, no meu caso, e o multidisciplinar, o multiespecialidade, dependendo do que o paciente te conta. É importante a explicação para o paciente, principalmente quando ele chega no consultório, pós-Covid, com alguma queixa, e você acha que aquele momento não é para fazer nada ainda. Então, você tem que explicar e, se colocar à disposição do paciente, qualquer problema, ele nos procurar de novo. Por quê? Porque eu tenho que dar essa atenção para ele entender que, naquele momento, eu não preciso fazer nada. Agora, dependendo da queixa dele, três, quatro semanas que ele chega para mim, aí eu tenho que sair atrás da investigação clínica, com, obviamente, exames associados, para ver o que está acontecendo que esse paciente não está voltando. E no pulmão, é isso, é recuperação do pulmão e da embolia pulmonar. Quando o paciente está internado, internado, ele usa o anticoagulante, um bom número dos internados. Mas, ele passou bem, vai ter alta, ele sai sem o anticoagulante. Mas, depois, pode aparecer alguma coisa mais agressiva. Aí, você tem que tomar uma conduta e, às vezes, precisa voltar ao anticoagulante. Tá certo? Então, são coisas de cada paciente, onde você vai tomar uma conduta mais individualizada. Olha, muitíssimo obrigada, mais uma vez, viu? Boa sorte. Sucesso no primeiro lugar. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada a você pela companhia. Compartilhe esse vídeo. É informação importante, relevante, que pode chegar a uma pessoa que está ali, precisando dessa informação de um especialista desse gabarito. Deixa o seu like também. E, se você, por um acaso, é novo por aqui, inscreva-se no canal. Tem vários outros vídeos sobre a síndrome pós-Covid. Acompanhe aqui na nossa playlist e vários outros vídeos sobre outros assuntos e notícias para você ficar sempre bem informado. Muito obrigada. Até o próximo. E, se você, por um acaso, é novo por aqui.